Ligado no canal aí, vou dar dicas importantes, eu sei que tem jeito, cada um tem o seu jeito de trabalhar, cada um tem o seu pensamento, mas são dicas técnicas a respeito de reparação automotiva à base de água, parte de água. Uma dica importante, espigão quando ele vazar, espigão do cabeçote, não adianta querer quilomizar a mão de obra aqui, tem que tirar a correia deitada, a bomba d'água, para quê? Para você ter esse acesso. Você tem que limpar a peça também, porque ela forma um esinabe, um espigão, a gente precisa que ele corra, ele tem que deslizar nessa chaveta dele. Aqui, olhando, eu estou observando as partes de alumínio, de alumínio, partes metálicas, por exemplo, aqui a bomba d'água, teve que sair no maçarico, teve que cortar no maçarico, ela chegou a vulcanizar aí. Então, uma dica que eu vou dar, com respeito de aditivo, olha lá, vamos nas peças. A gente acha que às vezes está usando um aditivo legal, olha a cavitação do aditivo. A bomba, eu tive que quebrar ela, se eu não tenho maçarico, eu não tiro. Ela chegou a vulcanizar, por quê? A soda do aditivo faz com que coma tudo. une as peças. Olha o radiador. Terinho comido. Então, uma dica importante. Manutenção preventiva. Vamos usar um aditivo de qualidade. Não importa a cor dele, mas de qualidade. Por exemplo, eu estava usando um rosa. Eu olhando aqui, dá para falar que é um aditivo de qualidade? Não dá para falar. Então, às vezes o cliente, coitado, ele vai, para num local, alguém oferece, ele, muitas vezes ele não entende, ele acaba colocando. Então, você, amigo reparador, vamos dar orientação aos clientes, respeito de aditivo. Qual é o melhor. Vamos dar uma dica importante. Não vamos economizar custo para a gente. E deixar o cliente depois numa situação dessa. Comeu tudo aqui. Radiador, válvula, bomba. Bujãozinho, vai ter que fazer uma limpeza desse tema. Tá bom? Uma dica importante, então. Vai trocar o bujãozinho aqui, o retorno. Desmonta tudo. Eu já tirei sem desmontar tudo. É horrível, gente. Ele dá vazamento. Você tem que colocar cola. E outra dica importante. Tudo original. Bomba d'água original. E o dedal aqui original também. Válvula. Outras coisinhas podem ser paralelas. Mais bomba aí, dedal original. E aditivo também de qualidade. Tá aí dada a dica, então. Esse carro aqui é do amigo nosso, do cliente nosso, ele entrou fazendo essa preventiva. Beleza?